O senhor falou sobre solidariedade, sobre humanismo, sobre uma outra forma de a gente falhar o mundo e construir o mundo, com mais simplicidade, com mais compaixão, com mais amor, com mais empatia. E este momento dessa pandemia, eu acho que é um momento importante para a gente refletir sobre esses valores que, de alguma forma, eles vêm se perdendo, vêm deixando de ter relevância na vida das pessoas. Agora que nós começamos a transmissão, eu queria dizer a todos os nossos seguidores que nós estamos aqui com o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, esse ícone da política mundial, um homem que tem um coração, uma humanidade, uma generosidade, e fez da sua vida uma doação, foi preso político, ficou 14 anos preso, mas não perdeu o seu compromisso, não criou rancor e transformou todo o tempo de reclusão num acúmulo de amor e de empatia pelo povo do Uruguai e pela humanidade de uma maneira geral. É um crédulo na possibilidade da humanidade ser melhor, ser mais generosa, viver a empatia na plenitude e estamos tendo a honra de tê-lo numa live aqui comigo. Eu sou, para quem está vendo aí do Pepe Mujica, eu sou Rogério, eu sou senador pelo pequeno Estado de Sergipe e líder do Partido dos Trabalhadores no Senado da República do Brasil. Então, eu queria, primeiro, antes de tudo, feita a apresentação ao Pepe, agradecer pela disponibilidade do ex-presidente do Uruguai, do Pepe Mujica, de estar com a gente e poder passar um pouco desse seu sentimento de amor pela humanidade, pelas pessoas, essa sua simplicidade que encanta, essa capacidade de governar para todos, essa capacidade de fazer desses sentimentos nobres transformar em política, transformar em inclusão das pessoas sob a forma de governo. E eu queria deixar a primeira pergunta, como o senhor vê a situação do Brasil neste momento e como o senhor vê a humanidade diante dessa pandemia? Bom, eu sinto muita preocupação por a sorte do povo brasileiro, sobretudo dos mais humildes, porque temos um inimigo que não vemos, que não podemos dominar, que não temos resposta técnica e que a única ferramenta que temos por agora é evitar o contagio de uma doença, de um vírus que tem uma enorme capacidade de difusão e por isso se faz realmente terrorífico, diretamente por as vidas que amenazam, indirectamente por as consequências na economia e na estabilidade das sociedades, está trastocando tudo. E como é uma doença que se tem globalizado, por sua enorme poder de difusão e porque estamos em um mundo cada vez mais interconectado. É uma doença que viajou em avião, mas agora anda a pé, precisa de transporte, anda sola, com nós, e naqueles países onde a alarma se recogiu o mensagem de inmediato e se tomaram medidas rápidas, está pagando um custo menor, onde se considerou que era uma gripe má que não era tão clave, se deu tempo para que se difundisse e se transformou em algo terrorífico. Dependemos de que apareça algum dia uma vacuna ou um tratamento efectivo, que trabalha muito, mas não está a volta da esquina, o que faz pensar que vamos a viver um tempo, um ano ou dois, como mínimo, com este inimigo entre nós. E o único que nos queda como herramienta é a conducta de evitar o contato. mas para isso tem que convencer a todos os atores de nosso povo. É fundamental que haja um acompanhamento colectivo, de que todo o mundo se cuide, porque qualquer um pode ser portador até sem saber. e isso é difícil. É difícil porque é simplesmente restaçada na informação. Há prejuicios. E está a preocupação econômica, que tem que trabalhar. porque se não trabalhamos, nos cae tudo. E temos que combinar como trabalhamos sem contagiá-nos. Isso é toda uma emergência. e vai atingir durante um tempo importante nossa vida, nossa maneira de fazer as coisas. Sentimos muito o Brasil. Primeiro, por as dimensões do Brasil. Têm frontera com todos os países da América. Menos com o Chile. Segundo, tem enormes extensões. Têm alguns estados ainda muito primitivos. Seguramente, com debilidade nos serviços de saúde. e nos últimos anos há habido uma predica contra o Estado. E se han aflojado as vendas em muitos lugares de os serviços de saúde públicos. O mercado não pode dar resposta. E aqui recebemos uma lesão para o futuro. gastamos muito mais na investigação militar que na investigação médica. E temos que ter aparatos de saúde do Estado. Bom, tem uma relativa capacidade de não usá-los mas que estem pronto. Isso não pode ser o mercado porque o mercado necessita rentabilidade. Por exemplo, falamos de os respiradores. É uma questão técnica, mas mais difícil é a gente que tem que operar com os respiradores. Necesita anos para formar. Não fazemos nada com o aparato se não temos a gente com capacidade para sabermos usar. O mercado não pode ter gente que não use. Isso é como o corpo do bombeiro. Tem que ter um corpo do bombeiro que de repente está um mês de charnar. de charnar. Mas tem que ter porque não sabe onde te salta um incendio. E isso só pode fazer o Estado. Mas tem que entender porque é a defesa da vida. Temos que revisar muito. E seguramente que vai influir no mundo. Em Europa estão falando de soberanía da farmácia. que não se pode depender de ter que importar tudo a último momento. Etc. etc. E havia cientificos que há anos que pronosticavam. Há gente que há mais de 10 anos que falava do peligro de uma pandemia e nos agarrou dormidos. Nos agarrou de bobos. Confiados. e isto é demonstrativo de o que pode passar sobre todo quando se han construído cidades gigantescas onde a contaminación é facilíssima. Em meu pequeno país no temos problema nenhum. O problema está na cidade grande. não é casual isso. É porque estamos muito amontonados. Me imagino o que pode passar na favela na favela de Rio de San Pablo e Belo Horizonte. verdade? É uma leção que temos que aprender. Temos humildade para aprender. Aceptar os errores de confiança que temos cometido e trabalhar para o futuro. Mas o Brasil está em uma conjuntura muito difícil. Sim. A nossa democracia, o nosso presidente, presidente atual, tem trabalhado com a tese da imunidade adquirida com a exposição das pessoas ao vírus. Ou seja, ele quer largar todos os brasileiros à própria sorte para que se contaminem e construam ou desenvolvam uma imunidade natural. em outras palavras, ele pratica a eugenia, ele pratica a imunidade de rebanho. Isso é a posição do presidente. E enquanto o Congresso no Brasil trabalha para garantir que haja o isolamento com auxílio emergencial, com apoio às micro e pequenas empresas, auxílio emergencial aos entes subnacionais, estados e as municipalidades, o presidente age no sentido de boicotar todas as medidas que favorecem o isolamento social. E gera uma tensão com o objetivo ao nosso ver de produzir uma instabilidade política e fechar, endurecer ou mesmo tomar o poder das instituições republicanas e concentrar todo o poder nas mãos dele. E esse é um risco que o Brasil corre neste momento e isso é muito ruim, porque além dessa pandemia, todo o sofrimento da pandemia, a gente tem que enfrentar um presidente que tem o desejo de concentrar todo o poder nas suas mãos. Além disso, é um presidente que corta, que dificulta as relações entre o Brasil e os nossos irmãos com quem fazemos fronteiras aqui na América do Sul. Ou seja, dificulta a relação e passamos a ser um perigo sanitário para todos os países da América do Sul com quem a gente tem fronteira contígua, com quem a gente tem fronteira direta. Como é que o senhor vê essa situação no Brasil do ponto de vista do governo, da democracia, os riscos que a gente corre e de que maneira o senhor vê a saída dessa pandemia pensando no papel do Estado daqui para frente. Porque mesmo num país onde os ultra neoliberais dominam, eles estão todos indo atrás do Estado para que o Estado os socorra. O sistema financeiro veio atrás do Estado para o Estado socorrer, as grandes empresas querem auxílio do Estado, os diversos setores querem auxílio do Estado, inclusive as universidades privadas querem auxílio do Estado, mas é como se o Estado pudesse e devesse somente socorrer os mais ricos e a dificuldade de entregar um auxílio emergencial aos mais pobres. Então, essa é a realidade do Brasil no momento. Como é que o senhor vê, como é que o senhor analisa a situação política do nosso país olhando para a América do Sul e qual a nossa perspectiva pós-pandemia do ponto de vista da reconstrução do Estado como um ente ou como um instrumento redistributivo da riqueza e um Estado que garante a inclusão de todos os cidadãos e de todas as cidadãs? sim é é uma pintura dramática o do Brasil o problema sanitario não tem solução se não tem um arredo político o primeiro problema do Brasil é político se não se logra uma cabeça que se preocupe por a questão sanitaria e se comprometa eu acho que há um conjunto de governadores que fez o que puder mas se precisa que o Estado central tome políticas activas e aí está a dificuldade do que pensa o presidente está no povo brasileiro o destino do Brasil se não seguramente vai pagar um custo muito grande a quantidade de mortos começa a parecer um genocidio este o é e chama a atenção que a comunidade internacional que é tan amiga de meterse em todos os lados nem fala do problema do Brasil me parece que há uma grande responsabilidade a esta altura nós como vecinos estamos alarmados se reforçou a guardia na frontera se han tomado medidas mas mas não vai resolver o assunto a sumo preservar mas o problema não é preservar o problema é que Brasil pense em seus próprios interesses que na última instância o mais importante é a gente e a vida da gente está pagando um preço muito caro o Brasil muito caro e atrás de isto vem a crise econômica a crise sanitária provoca uma crise econômica e a acentua há gente que quer trabalhar rápido mas já hemos visto por exemplo o que aconteceu em Chile tiveram que colocar a marcha atrás em Santiago tem que ir descomprimindo mas com muita prudência de a pouco e parece que o que menos há em Brasil é prudência e é uma matéria prima que não se compra não se pode importar a prudência dar de escuchar muito a ciência a política hoje no neste momento não se pode divorciar do do consejo científico porque senão chamoneamos isto não é um problema de o que me gusta isto é um problema de o que se pode e o que se deve que é distinto que não necessariamente é o que me gusta não não se pode governar isto por deseo isto tem que governar com a evidencia de os dados em mão e sacar conclusões com os dados não com o que a um se lhe antoja no coração quer dizer que há um problema político em Brasil queridos queridos latino-americanos brasileiros estamos expectantes de o que pasa em Brasil é demasiado importante Brasil para América Latina em o acierto ou o o o o é demasiado importante estão jogando a suerte de os brasileiros mas também a de todos o senhor tem nas oportunidades públicas que o senhor tem se manifestado o senhor tem falado muito é da reconexão afetiva das pessoas é como um instrumento de reconstrução também das sociedades o senhor o senhor o senhor falou da juventude o senhor falou que a juventude precisa fazer da sua vida o que quer da sua vida para viver o que quer viver da sua vida tem que dedicar um tempo para fazer a sua vida melhor e a vida dos outros melhores como é que o senhor eu queria que o senhor falasse um pouco sobre sobre essa questão e a gente fala muito pouco de quem está na política da importância que a gente precisa dar para a construção do nosso futuro do nosso do dia seguinte se nós temos responsabilidade com ele que maneira a gente pode fazer isso e como a juventude que ainda tem a vida pela frente pode construir um mundo melhor e quais valores o que que é fundamental ao do alto da experiência de um de um líder da América Latina que tem além de tudo dado um exemplo de como viver um pouco viver um pouco consumo viver e viver bem e demonstrar felicidade demonstrar plenitude na sua existência o senhor demonstra além de ser o líder de ter feito uma revolução no Uruguai de inclusão o senhor também é um exemplo de como viver de forma simples e como viver plenamente e como ser feliz nessa simplicidade sem grandes exuberâncias do ter e mais focado no ser no existir e na plenitude que a vida pode nos 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 proporcionar mira tal vez é difícil cambiar o mundo pero o que é fácil que o mundo nos leve tu en uma grande avenida de San Pablo pasan autos que van e viernes tu não podes evitar que haya autos tens que aprender a cruzar la calle sin que os autos te pisem bueno e o mundo está loco porque hai unha pasión a través del marketing de que seamos permanentes compradores estemos deseando ganar máis para comprar máis confundir ser contener se se nos va la vida sempre con cuenta con crédito e trabajando máis porque tengo máis que pagar máis tarjetas pero tú no puedes comprar el tiempo de tu vida y no estás pagando plata estás pagando el tiempo de tu vida que gastas para tener esa plata pero la vida se te va y que es lo que la vida te gratifica las cosas no lo que te gratifica son los afectos cuando tienes cuando tienes un poco de seguridad en el techo y tienes comida elemental lo que necesitas después de eso tiempo para cultivar los aspectos tiempo para tus amigos para tu cariño para tus hijos ese tiempo que nos da plata ahora si vivimos como locos nunca tienes tiempo tienes tiempo para hacer cosas porque tienes que pagar y tienes un trabajo y no te alcanza precisas otro y otro y otro y el auto que tiene otro más grande y otro mejor y papá papá cuando quieres acordar sos un viejo reumático y te pasas toda tu vida pagando cuentos entonces la sobriedad está al alcance de la mano no se precisa tanta cosa ¿por qué? porque necesitas tiempo para tus afectos tiempo tiempo que puedas gastar con tus compañeras con tus hijos con tus amigos y con el hobby que a ti te guste porque todos tenemos una pasión de esas que nunca tenemos tiempo para ellas eso eso es la libertad mientras estás trabajando por la obligación de la economía no eres libre eres libre te das rienda a tus afectos es sencillo si no puedes cambiar el mundo lo que puedes lograr que el mundo no te debe y para tener un mundo mejor hay que empezar a ser nosotros mejores el camino del mensaje es el ejemplo no alcanza con las palabras y hay que juntarse con los que más o menos piensen igual y construir una corriente de forma de vivir y de pensamiento salir de esta locura ni que nos ha metido la civilización mujer no nada se ríen porque yo tengo un fosca que tiene 40 años no precisa más si no preciso andar más de 30 kilómetros por hora y más seguro más seguro y y el lula el papel del lula en este momento del brasil y el papel que el lula tuvo para juntar para se yo que el brasil que se observan brasil y el brasil es importante para los brasileños pero es importante para todos los latino americanos por el tamaño por la economía que papel el presidente lula cumplió en esta en este desafío de integrar de ser más solidario a los países hermanos aquí de américa do sul y de américa latina lula es una reserva del pueblo brasileño una pequeña tabla de salvación del propio pueblo brasileño porque lula no cultiva el odio no es hora de fanatismo es al revés hay que combatir el fanatismo tenemos que darnos cuenta que por el camino del fanatismo lo único que hacemos multiplicar los problemas por lo tanto lula es ejemplar para eso porque es un negocio nunca dejó de ser un dirigente sindical negociador irresponsable de la suerte de su gente ojalá que viva larga vida para lula lo precisa el pueblo brasileño por lula y por la esperanza no es para ejercer venganza es para ejercer paz a ejercer paz está muy confrontado el pueblo brasileño se está desgarrando a sí mismo se está comiendo las entrañas no se cultiva una salida pero seguramente en las entrañas del pueblo brasileño hay muchos lula búsquenlo es la hora de ellos los precisan y hay que entender que hay que juntarse no con los idénicos hay que tratar de juntar todos los que tienen un poco de sensibilidad y de empatía para con el pueblo brasileño cuanto más se dividan peor van a estar cuanto más grande lo que se junte más fuerte van a ser hay que construir una esperanza para Brasil porque los pueblos necesitan esperanza para soportar el dolor las respuestas no pueden ser ni listas tienen que ser de salida por eso pienso que es fundamental lula lula y El Partido dos Trabalhadores ainda na opinión del señor es una fuerza grande importante para América Latina como referencia que papel o Partido dos Trabalhadores do Brasil pode desempenhar nessa tarefa toda de integração da América Latina e como devemos enquanto partido que da sua experiência que sugestões o senhor deixaria para o Partido dos Trabalhadores se é que ele ainda é um partido importante se ele tivesse essa importância que sugestões o senhor daria a nós todos militantes do Partido dos Trabalhadores e temos no Lula tudo isso que o senhor falou essa referência esse negociador essa pessoa que tem empatia pelo povo brasileiro que consegue ampliar as suas relações que consegue de fato liderar um povo mas ele como todos um dia não estará mais entre nós e a história precisa continuar que papel o Partido dos Trabalhadores que sugestões o senhor daria ao Partido dos Trabalhadores como um partido ainda importante no Brasil e para América Latina eu eu creio que o Partido dos Trabalhadores tem sua história e tem uma enorme responsabilidade a primeira responsabilidade de ser um ponto de referência para que se junten todas as forças possíveis ter a capacidade de uma grande política de aliança porque os obstáculos são enormes no mundo de hoje e que como tal é importante ter um imã mas é importante tratar de juntar tudo o mais que se possa mas mas tem que ter uma direção política flexível e comprometida que não se deixe arrastrar por os valores que existem flotando na nossa sociedade não se está na política para arreglar nossa vida para ter plata para figurar para ter cargo para ter palacete para ter buenos autos não um partido republicano no Brasil tem que viver como vive sua dirigente como vive a imensa maioria do povo brasileiro como dizia Alche as palavras as palavras são importantes mas mais importante é o exemplo porque porque tem que reganar a confiança do povo e a confiança do povo não se gana só com palavras gana gana com nossa actitude com nossa vida não se pode pelear por os humildes e viver como os reis isso serve qualquer coisa para os que votam mas não para os dirigentes os dirigentes têm que estar comprometidos a altura dos escalões mais baixos de sua pequena classe média não muito mais têm que viver como vive a imensa maioria dos mais baixos da classe média os que isto não se trata de odiar aos ricos nem a comodos se trata de que a gente entenda que os que dedican sua vida a política não estão para explotar a política há muitos descreimentos han ensuciado muito a política e o fundamental é não só que a gente se comece a convencer que sienta que não lhe engaña ter confiança tem que ganar a confiança e para ganar a confiança não alcançam as palavras se necessita a conducta dos homens e das mulheres aí tem que ser feroz o PT tem que dar o exemplo todos sirven para votar não todos sirven para ser cuadros representativos que não estão dispostos para andar com uma mochila liviana por a vida que votem que apoiem mas que não asumam a representação do partido porque a questão moral passa a ser central no tempo em que vivimos não se pode pelear como por os pobres e viver como os ricos porque a gente perdona do sabe que todo mundo se pode equivocar o que não perdona é a mala fé eu tenho mais só duas perguntas a primeira é o que que o senhor acha do impeachment do Bolsonaro e qual a mensagem de esperança que o senhor nos deixa neste momento como o que que o senhor acha do impeachment da luta para saída do Bolsonaro da presidência da república dessa luta para renovar o governo antes de terminar o que o senhor acha disso se isso é válido se não é válido e uma mensagem de esperança que o senhor já vem passando todo mas uma mensagem final de esperança para todos os nossos seguidores aqui do Brasil eu creo que tem um aliado para isso é o próprio Bolsonaro se segue como vai fazendo o que vai fazendo naturalmente está generando muchísima gente que não são só do PT muita gente isso vai depender do grado de sabedoria de Bolsonaro se é capaz de poner a marcha atrás retificar ou não isso para isso não tenho resposta mas depende de vocês sim e agora para a gente encerrar antes de encerrar eu queria primeiro dizer que para mim para mim é uma honra é um momento marcante na minha vida poder estar frente a frente com o senhor ouvindo ensinamentos que não 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 encontramos em livros mas só podemos ouvir de quem pratica de quem vive de quem faz da atividade política quem prega e vive aquilo que prega então para mim é uma grande satisfação estar aqui com o senhor e transmitindo isso para milhares de pessoas e vai ficar registrado e vai ficar aqui para que muitas pessoas possam ouvir essa mensagem de como a gente deve ou de como a gente pode viver melhor e como a gente pode viver uma vida mais tranquila voltada para os afetos então muito obrigado ao senhor e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de esperança para o nosso povo uma mensagem final para que a gente possa se despedir e eu não cansar mais o senhor nessa nessa live eu te dou um abraço e sepan sabe o que é triunfar na vida triunfar é volverse a levantar e volver a empezar cada vez que uno cai nunca 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 un triunfo definitivo vamos andando e vamos construindo pequenos escalones o melhor dirigentes não é que faz mais é que deixa gente que levanta as viejas banderas quando ele não está e que o superam com ventaja a luta é colectiva e é intergeneracional por isso lembra que o sol segue saindo todos os dias e que sempre que que ha llovido para por lo tanto isto vai passar pero hai que luchar para que cueste o menos posible e se cuesta moi caro hai que volver a empezar depois en el medio do desastre porque a gente necesita mañana esperanza la esperanza hai que construirla para poder vivir hai que creer un pouco en que pode haber un mañana un pouco mellor que este hoi pero eso no vai caer regalo del cielo vai caer de los hombres organizados luchando por eso les doi un abrazo querido un abrazo un abrazo forte muitíssimo obrigado muito obrigado muito obrigado o coração o coração aqui está mandando fazer um coração obrigado 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 tchau 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 Obrigado.